O que que você tem? Que esse homem não encontra em ninguém? Não deixe que esse homem esqueça você. Põe alguém na tua mente agora, né? É dele mesmo que a gente vai falar. Esse homem não consegue te esquecer. Eu vou te contar tudo. Mas antes eu quero pedir pra você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado. Se você quer essa pessoa pra potencializar os sentimentos dele, de você. Mas existem vários motivos pelo qual esse homem não esquece você. Primeira coisa, você é uma mulher muito sedutora. Você esconde o jogo. Mas só quem esteve com você entre quatro paredes sabe o que você é capaz. Eu tô dizendo que não é só essa pessoa não. Você marcou a vida de todas as pessoas que você se relacionou por causa disso. Fora que você é uma mulher muito misteriosa. Você nunca deixou transparecer nem dar certeza daquilo que sente. Essa pessoa está muito apaixonada por você. Ele acha você carinhosa, envolvente. Tem outras qualidades também que essa pessoa admira muito em você. Acha você guerreira, trabalhadora, inteligente. E isso vem assim, acontecendo de uma forma que ele não consegue ver isso em ninguém. E ele não consegue te esquecer de jeito nenhum. Decreta gratidão.